Para iniciar a comparação, o iPhone 16 é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 14,8 cm de altura, 7,2 de largura e 0,7 de espessura num peso de 170 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A55 5G também é um aparelho com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, mas com 16,1 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura num peso de 213 gramas. Na parte da frente, o iPhone 16 tem tela infinita de 6,1 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente, do A55 5G, temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 16 vem somente a câmera principal dupla de 48 e de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A55 5G traz câmera principal tripla de 50, de 12 e de 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 16 foi lançado com o sistema iOS 18 e processador hexa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o A55 5G veio com Android 14 e processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o iPhone 16 chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fone de ouvido. Já o A55 5G também possui alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fone de ouvido. Além da bateria 3561, o iPhone 16 tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A55 5G conta com bateria 5000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 16 são o controle da câmera na lateral do aparelho, as câmeras com estabilização ótica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A55 5G são as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 16 pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A55 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Obrigado.